A nossa equipa de reportagem tentou contactar a presidente da Associação, Maria Moço, mas sem sucesso. A Escola Secundária Januária Leite, no Paúl de Santo Antão, comemorou este sábado o seu dia dedicado ao seu patrono, com várias atividades lúdicas, recreativas e culturais também enquadradas nas festividades daquele município de Santo António das Pombas. A Escola Secundária Januária Leite comemorou este sábado mais um aniversário. A diretora Maria de Fátima Duarte destacou o empenho de toda a comunidade educativa na realização das atividades que assinalaram os 22 anos daquela instituição. Vamos começar com um leque de atividades, entre os quais a Maratona Januária Leite, que aconteceu ontem, Feira de Cidadania, e hoje combinará com um leque de atividades, desde atividades culturais, onde é que não destacar dança, música, desfile das ilhas também, que vem encerrar a nossa atividade, entre também poesia, onde é que não destacar aquele concurso de leitura a nível nacional, onde é que não tive participação dentro do agrupamento de 150 alunos, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário. Foi muito bom, com o engajamento e participação de toda a comunidade educativa, desde alunos, pais de engregado de educação, a nós parceiros também que não te contáem na Paola, principalmente Câmara Municipal, sendo a nossa principal parceira, delegação, não consegui efetivar tudo aquilo que é atividades programadas. E quando se aproxima o final do ano nativo, Maria de Fátima Duarte faz um balanço positivo, apesar de alguma turbulência no início, que tem que ver com os desmaios das alunas. Bom, pode começar que não teve um início muito fácil neste ano nativo, não começar com alguma turbulência, onde é que os alunos estavam a passar mal constantemente, mas graças a Deus não bateu resolver a situação, não bateu entrar na normalidade. Obviamente que sempre o fim do ano nativo é um bocado turbulento, onde é que vem de acontecer que os finais de que já há avaliações. Estão notando ele, nós terminamos as atividades letivas dia 30, ainda nós continuamos com as provas de recurso, que devem acontecer no mês de julho. Nós consideramos que esteja um balanço positivo, amanhã nós temos a reunião de avaliação do 12º, tendo em conta que os alunos já estão a terminar. Nós continuamos com as outras avaliações ao longo do mês. Mesmo modo que vamos dizer, o fim do ano nativo não é um fim que nós consideramos muito fácil, tendo em conta a complexidade que nós temos, onde é que os alunos também já estão um bocadinho cansados, mesmo a comunidade educativa, mas nós todos já que é muito bem atingindo os objetivos que nós temos de entrar só. Escola Secundária Januário Leite, no Conselho do Paúl, assinala mais um aniversário com o leque de atividades com o intuito de proporcionar momentos de convivência e partilha aos alunos, professores e toda a comunidade educativa.